Vamos lá pessoal mais uma vez com um exercício de 2 graus de liberdade Nesse caso aqui o sistema é um modelo simplificado de um aerofólio Aqui a gente vê que tem uma mola torcional acoplada ao aerofólio Uma mola de translação Essa mola, ambas as molas estão presas aqui no ponto O linha E aqui foi dado a distância do centro de gravidade Até o ponto onde estão conectadas as molas Bom, então vamos lá A gente vai partir aqui para o primeiro grau de liberdade A gente está sinalizando aqui a posição de equilíbrio estático e o contorno do aerofólio Então o primeiro grau de liberdade é o primeiro grau de translação E a gente está fazendo tudo aqui para efeito de simplificação E realmente simplifica Que a gente está considerando aqui a translação de g do centro de massa Bom, então esse é o primeiro grau de liberdade Que tem a distância L, como eu já havia mencionado, do ponto de giro Que ponto de giro é esse aqui, onde está conectadas as duas molas Então o primeiro grau de liberdade tem a ver com a translação de g dado por xg E o segundo grau de liberdade é uma rotação em torno de g, que é o centro de massa Então perceba, se a gente tem aqui o centro de gravidade g e o ponto de giro O, a gente tem L Então a gente pode dizer que essa distância aqui, onde está conectada a mola Ela se deslocou Lθ Aquela história, que para tetas pequenos A gente pode aproximar para Lθ, que é esse pedacinho aqui Nesse pedaço E a gente está considerando aqui o sistema horário Como sendo o nosso sistema referencial positivo para o giro Então de forma que o diagrama de corpo livre Ele fica dessa maneira Aqui, o ponto de giro, o ponto de giro, o ponto de giro, perdão O ponto de giro é o ponto G aqui, o centro de massa Então se girou em torno do centro de massa Quanto que deslocou essa mola aqui? Deslocou o xg Mais Esse pedacinho aqui que é Lθ Essa elástica aqui Tem essa configuração E também como tem uma mola torcional em O E se o sistema está girando esse sistema horário Então o momento pode estar contrariando o giro Então é que é dado por KTθ Então não há mais nenhuma força Mais uma vez Equilíbrio estático Então a força peso seria cancelada A ação da força peso Então vamos aplicar a segunda lei para o aerofólio Na translação de G Então o referencial Positivo para baixo E a única força atuante aí É justamente Essa aqui Que iguala a massa X2.g Fazendo a distribuição A gente chega nessa Nessa configuração Bom Então se para agora aplicar na segunda lei Para a rotação Em torno de G Mais uma vez Aqui ó Isso que é importante Em torno de G O que vai acontecer aqui Aqui ó Eu coloco importante sempre O sistema horário O sentido horário Como sendo positivo Então se a gente tem aqui ó Um L Então como é que vai ficar A força O momento Em torno de G É menos Porque está contrariando O sentido de horário Vezes o L Que é o braço de alavanca Menos Uma carga momento Que é dada pelo Momento elástico KTθ Menos também Porque está contrariando O giro Então fazendo a distribuição A gente chega nessa configuração Então como de costume A gente pega as duas equações A equação Para a translação E a equação para a rotação Amortação Então se a gente for escrever matricialmente Como aqui não tem amortecimento A gente coloca as matrizes dessa forma Então na primeira equação A única coisa que multiplica X2.G é o M Não tem nada em Theta 2 ponto Tem K Multiplicando XG E menos Kl Multiplicando Theta E por fim O zero Agora Atuando na Segunda linha Não tem nada multiplicando XG Tem o JG Multiplicando Theta O KL Multiplicando O XG Perceba o termo de acoplamento Aqui E acoplamento E por fim O KT Ele é o quadrado De θ E zero Que não tem nenhuma força externa Só voltando para fazer uma conferência aqui E aqui E aqui E aqui E aqui E aqui E aqui Vai ficar Menos 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 Vai passar todo mundo mais Então realmente Todo mundo mais Então aqui eu tenho que fazer uma correção Só corrigindo aqui pessoal Aqui é um mais Mais Então agora está correto Eu esqueci de propagar esse mais aí Mais uma vez a questão da simetria Termo KL Simétrico Simétrico Então está ok O termo de acoplamento Está ok Bom, então é aquela história Matriz de massa Matriz M maiúsculo Matriz de rigidez Matriz K maiúsculo De forma para achar as frequências naturais Cai no problema do alto valor Alto vetor A gente iguala o determinante Dessa matriz Aqui igual a zero Essa é a equação característica A gente determina as frequências naturais 1 e 2 Então essa aí mais uma vez Espero ter sido útil Esse exercício aqui E desejo bom trabalho para vocês Obrigado Tchau 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 Tchau